Mais um palé, vem palé de um vinciscaio de Brito de Parabéns Esporte, saúde e os marcos de memórias da cidade E o desfile segue, hein? Quem dorme? Setembro colorido em prol da saúde, as cores da concentração Colégio Luiz Ciscario de Brito Colégio Luiz Ciscario de Brito E aí, beleza? Quem atua pela vida merece nossos aplausos E vem mais paparra por lá, vem mais paparra Não acabou não E esse que ele vai seguindo, hein? Manice! Manice na venilha agora É mais uma paparra E aí, qual quebra?